e fala galerinha do canal como prometido vou mostrar para vocês essa máquina aqui top essa única máquina top que eu já trabalhei na minha vida até agora lida e comança máquina top vou mostrar a cabine para vocês aqui a cabine bem espaçosa dá para deitar aqui ó tranquilo aqui descansar as cores no horário do almoço aí os comandos joystick máquina top top tem um somzinho ali tem duas bocas 6 por 9 um aqui eu tô aqui atrás de mim mesmo ângulo ali temos computador e aqui o comando de limpador de para-brisa luz o ar quente e aí a visão também é sempre senta aqui ó boa não força muita a coluna a cadeira ela retrátil e ela vai para trás os comandos levanta menos ó a lança bruta viu esse não a lança aqui ó deixa eu mostrar só um bocadinho ali para vocês ali da ali fora peraí aqui tá chovendo um pouquinho chuviscando na verdade eu tô de meia para não molhar minhas pernas meus pés vou mostrar para vocês ali o tambor de cabo os motores ali peraí olha aí galera essa máquina ela tem dois motores de giro aqui é um não é outro e ali é esqueci até o nome dos cabos onde rola os cabos esqueci o nome agora olha que falho da memória que é o motor zangado e contra lança tudo certinho aí ó e agora pensa na estrutura bruta olha aí olha aí meu irmão máquina top é 2018 essa máquina viu zero 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 60 metros de rádio de lança pega quatro toneladas no pé e dois e dois duzentos na ponta tá vendo só tá chovendo aqui é o painel de controle dela ele fica os equipamentos e aí eles boa hoje amanheceu assim ó nublado fio nublado fechar aqui a porta e tirar o tênis a visão aí ali fica o rio o rio tejo não dá para ver direito por conta da tá um nevoeiro né mas é isso aí vamos aqui na obra aqui em Lisboa na Jardim Sama Medi aqui no centro aqui eu falei praticamente beleza Deus abençoe a todos esse é o vídeo que eu prometi falei no vídeo anterior que ia fazer Ok um abraço Deus abençoe a todos Feliz Natal Abraço